Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil x Nigéria. Como assistir ao Mundial Sub-20 no Kazetiv Brasil e Nigéria, entram em campo pela última rodada da primeira fase do Mundial Sub-20 neste sábado, às 15h, e o estreamer Casimiro Miguel, transmite o jogo gratuitamente no Kazetiv, via Youtube e Twitch. Depois de 6-0 vitória contra a República Dominicana, os brasileiros enfrentam a seleção nigeriana, que lidera o Grupo D, e brigam por uma vaga nas oitavas de final da competição etapa 1. Acesse o site, ou app Youtube para consoles, Smart TVS e Android, ou Ipone também. Passo 4. Tudo pronto. Se você também quiser enviar mensagens de bate-papo, faça lojinho Youtube com uma conta do Google. Por fim, você pode se inscrever no canal gratuitamente para que seja publicado. Passo 2. Digite Digiticas e Mito na barra de pesquisa. Observe que haverá um indicador vermelho ao lado do nome do canal, se ele já estiver ao vivo. Etapa 3. Agora você pode assistir Brasil x Nigéria. Para conversar com outros espectadores no chat, clique em Login, ou no botão Cadastre-se, e insira seus dados de acesso. O software Unigine gera cenas 3D, para medir a atividade da GPU. Confira o guia Passo, a passo sobre como medir o desempenho da sua placa de vídeo com este aplicativo. O smartwatch da Apple, oferece diversos modelos em varejistas nacionais, e o preço pode variar de acordo com as especificações escolhidas pelo consumidor. Atenção consumidor o modelo da Apple, foca na compatibilidade com 5G, boa duração da bateria e fotos de alta qualidade.